Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que estão chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos pra nos fortalecer. Estamos aqui todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e pum! E aí, meu família, que coisa linda! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra, esse Siena 2012 1.4, completo de tudo, família. Pra vocês aí que tem interesse de carro, vem pedindo no canal, acabamos de encontrar no Feirão. 2012 é o ano, 1.4 motorização. Pra vocês aí, família, pediu no canal. Vocês aí que vem pedindo, Cleiton, cadê o Siena? 1.4 do Feirão da Jona Bezerra, família. Família, acabamos de encontrar no Feirão. E já estou mostrando, primeira mão pra vocês. 1.4 2012, o carro é completo de tudo. Família, pra vocês aí que tem interesse, pediu no canal, acabamos de encontrar no Feirão. Eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor. Olha lá, família. Dá uma atenção no estado de conservação desse carro. Ó, irmão, esse carro tá com quantos mil rodados? 95. 95 mil km rodados, família. Pra vocês aí que tem interesse, acabamos de encontrar no Feirão. Mas o principal é agora, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Qual o valor do carro, irmão? 28. 28 mil, você leva pra casa esse Siena 2012 pra sua garagem. Família, eu vou deixar o contato, o caso é de interesse. Fala que vê pelo canal. É o 9... 8601-1980. Se interessou, é só chamar o UMI. Tamo junto e vamos que vamos, família. Que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jana Bezerra, esse Costa Classic. Família, é um custo-benefício muito grande que eu venho falando aqui no canal. Você pega um carro desse, um carro 2015, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, família. É um custo-benefício da hora, viu? Pra vocês aí que tem interesse, pediu no canal, a gente encontrou. Família, acabamos de encontrar no Feirão e já estão mostrando primeira mão pra vocês. 2015 é o ano, 1.0 motorização, o mesmo é completo de tudo, família. Eu vou mostrar o interior do carro pra que vocês possam ver melhor. Olha lá, meu família. Dá uma atenção no interior desse carro. Dá pra ver, família, claramente que é um carro muito bem conservado, viu? 90 mil km rodado, as bancadas tudo inteirinha, o som, tudo... Olha, família, é tudo nos mínimos detalhes, é bem conservado de verdade, viu? Mas é o que eu sempre falo, eu não sou mecânico, eu tô aqui pra divulgar. Caso haja interesse, traga um mecânico de sua confiança, pra checar motor, motorização e etc. Família, mas na minha opinião, o mesmo tá muito conservado pelo ano. E o mesmo já vem com kit de GNV totalmente legalizado, família. Mas o principal é agora, né? É a pergunta, a pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Qual o valor do carro, irmão? 33 mil reais, família. Isso mesmo, 33 mil. Você leva pra casa essa nave pra sua garagem. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, fala que vê pelo canal. É o 996799645. Se interessou, é só chamar o homem. Tamo junto e vamos que vamos, família. Que bacana. Acabamos de encontrar aqui no Ferão da Jana Bezerra, essa Paraty 2013 1.6, completa de tudo. Família, pra vocês aí que tem interesse de ficar, vem pedindo no canal. Família, acabamos de encontrar no Ferão. 2013 é o ano, 1.6 motorização. Família, dá uma atenção no exterior desse carro. Muito conservado pelo ano. A mesma já vem com direção hidráulica, família. Pra vocês aí que tem interesse, pediu no canal, a gente encontrou. Mas o principal é agora, família. É a pergunta, a pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? 15 mil, a Paraty. 15 mil reais, família. Isso mesmo, 15 mil reais. Você leva pra casa, essa nave, pra sua garagem. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, fala que vê pelo canal. Olha, irmão, o contato que o pessoal de casa ligar é o 9. 8312. 6500. Família, se interessou, é só chamar o homem. Tamo junto e vamos que vamos. Família, quem satisfação, mais inscrito do canal, nosso amigo, seu filho. Assiste, né, pastor? Passou, rapaziada. Olha, assiste também. Mais inscrito do canal, rapaziada. Lá de Camaragiba, né? Ele passou por mim, assim, eu tava gravando. Falei, muito obrigado de coração. E eu já confesso, senhor, o carinho que vocês têm por nós aqui no Feirão da Jornalizinha. Tamo junto e vamos que vamos. Família, que coisa linda. Parabéns pelo seu trabalho, amigo, seu YouTube. Obrigado, viu? Obrigado de coração, família. Olha lá, família. Mais inscrito do canal, graças a Deus. A rapaziada sempre dando aquela mensagem positiva. Família, acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jornalizinha, essa palha e quem de 2005? 1.0. Olha lá. Tamo junto. Olha lá, rapaziada. Marco Freire. Olha lá, rapaziada. Lá de Marco Freire. Um grande abraço aí pra rapaziada. Lá de Marco Freire, família. Ó, 2005 é o ano, 1.0 motorização, o mesmo é oito válvulas, família. Pra vocês aí que têm interesse de carro, vem pedindo no canal, acabamos de encontrar no Feirão. 2005, oito válvulas, o mesmo é completo de tudo. Pra vocês aí que têm interesse, vem pedindo no canal, acabamos de encontrar no Feirão. Eu vou mostrar o interior do carro, família, pra que vocês possam ver melhor. Olha lá, família. Dá uma atenção. Pra vocês aí que têm interesse de carro, vem pedindo no canal, Cleiton, cadê os carros espaçosos do Feirão da Jana Bezerra, os carros 2005, no precinho. Olha lá, família. 2.023 pago. 2.023 já tá na mão, pago. O que é que vocês querem mais? É o valor, né? É a pergunta, né? É a pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? 15 mil reais, família. Isso mesmo, 15 mil reais você leva pra casa essa Palio Candy 2005. 8 válvula completa de tudo. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, fala que vê pelo canal. É o 986733553. Se interessou, é só chamar o nome. Tamo junto e vamos que vamos, família. Que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jana Bezerra, esse Siena Tetra Flu 2011. Esse carro é 1.4, o que fizeram? 1.4, completo de tudo, família. Pra vocês aí que estão interesses de brincar, vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no Feirão. 2011 é o ano, 1.4, motorização. O meio tá muito conservado pelo ano, viu? Pra vocês aí que tem interesse, pediu no canal, a gente encontrou. Eu vou mostrar o interior do carro pra que vocês possam ver melhor. Vai lá, família. Se liga no interior desse carro. Muito conservado pelo ano. Família, tá um pouco escuro aqui por conta do viaduto, família. E aí o carro fica meio que escuro aqui, no Feirão, nessa área, viu? Mas o mesmo tá muito conservado. Mas o principal é agora, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Qual o valor do carro, irmão? R$ 25.500. Ó, família. R$ 25.500. Tem conversa no preço. Ó, família. Tem conversa no preço, viu? Eu vou deixar o contato. Casa de Interesse. Fala que vê pelo canal. É o 9. 9-5-3-8-3-1-0-1. Se interessou, é só chamar o homem. Tamo junto e vamo que vamo. Família, que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jânia Bezerra. Esse Voyage 2010 1.0. É o trem de família. Completo de tudo, viu? Pra vocês aí que tem interesse de carro, vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar o Feirão. 2010 é o ano 1.0 motorização. Família, muita gente vem pedindo esse tipo de carro no canal. Que é um carro família, né? É um carro espaçoso. É um carro bem largadão. Posso dizer assim, né, família? É o Voyage. É um carro mais pra família. Pra vocês aí que tem uma família da hora. Quer compartilhar seus momentos? Acabamos de encontrar o Feirão. 2010 é o ano 1.0 motorização. O mesmo tá muito conservado pelo ano, viu? Pra vocês aí que tem interesse de vídeo no canal. A gente encontrou. Eu vou mostrar o motor do carro, família. Pra que vocês possam ver melhor. Ô irmão, tem como se eu abrir o capo lá? Ó família, dá uma atenção no motorzão desse carro. Pra vocês aí, ó. Pedindo no canal. A gente encontrou. Mas o principal agora, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? 28 mil reais, família. Isso mesmo. 28 mil. Mas esse valor é negociável. Ó família. Tem negócio, viu? Bota a preço nesse carro. Fala que vem pelo canal. E tamo junto. Se liga no contato do homem. É o 9-9653-1686. Família. Se interessou, é só chamar o homem. Tamo junto. E vamo que vamo. Família. Quem sabe a situação mais inscrito do canal? Nossa amiga inscrito. Alistair. Lá de Nova Descoberta, né? Chegou aqui no Ferro da Jornal da Bezerra. Pra nos dar moral. Muito obrigado de coração. Grande reconhecimento. O carinho que vocês têm por mim. Aqui nesse Ferro da Jornal da Bezerra. Quer mandar um abraço pro pessoal de casa? Um abraço pro pessoal da Jornal da Bezerra. Que é confiança. Ótimo. Muito obrigado de coração. Só devo, né? Pra recompensar um carinho pra vocês têm por mim. Tamo junto. E vamo que vamo. Família. Que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Ferro da Jornal da Bezerra. Esse Onix Joy 2019 1.0 com kit de GNV totalmente legalizado. Família. Pra vocês aí que tem interesse tipo de carro. Vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no Ferro. Família. 2019 é o ano 1.0 motorização. E o kit de GNV totalmente legalizado. Olha lá família. Dá uma atenção no exterior desse carro. Muito conservado pelo Omo. Mas o princípio é agora família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar família. Qual o valor do carro? 44 mil reais família. Isso mesmo. 44 mil. Você leva pra casa esse Onix Joy 2019 1.0 com kit de GNV totalmente legalizado. Família. Eu vou deixar o contato. Casas de interesse. Fala que vê pelo canal. É o 9. 8. 8. 620. 05. 7. 6. Família. Se interessou. É só chamar o Omi. Tamo junto. E vamos que vamos. Família. Que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Ferro da Janeiro. Vezerra. Esse Golf. É da hora. Pra vocês aí que tem interesse de carro. Vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar o Feirão. Ano 2000. 2.0 motorização. O mesmo é completo de tudo. Família. Pra achar um carro nessa pegada. Nesse estado de conservação. Nesse ano. É muito difícil viu. Mas a gente acabou de encontrar no Feirão. E já estamos por aqui família. Representando pra vocês. Já deixa o like no vídeo. Pra fortalecer o canal. Mas o principal agora família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar família. Qual o valor do carro? Qual o valor do carro irmão? 20 mil reais família. Eu vou deixar o contato. Caso a gente interesse. Fala que vê pelo canal. É o 92980543. Se interessou. É só chamar o homem. Tamo junto. E vamos que vamos. Olha lá minha família. Que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Ferro da Janeiro. Na Bezerra. Esse Costa Windy 96. 1.0. 1.6 né irmão? 1.6. Com ar condicionado. Vídeos elétricos. De travas elétricas. Família. Pra vocês aí. Que tem interesse em publicar. Família. Mais inscritos do canal. Tamo junto. Isso não tem preço família. É isso. Que nos motiva. A gente tá aqui no Ferro da Janeiro da Bezerra. Trazendo conteúdo para o canal. Lembrando hoje família. Que já cheguei um pouquinho tarde. Tava cansado de verdade. O sal pegado. Vocês conhecem o meu trabalho. É um trabalho que é muito esforço físico. Mas família. Chegamos viu. E quando a gente chega aqui. A gente vê os inscritos. Levanta a nossa moral. Muito obrigado meu Deus. Muito obrigado minha família. Tamo junto. E vamos que vamos. 96.1.6. Completo família. Eu vou deixar o contato. Casa de interesse. Fala que vê pelo canal. Mas o principal é agora família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar família. Qual o valor do carro? Doze mil e trezentos reais. Eu vou deixar o contato. Casa de interesse. Fala que vê pelo canal. É o 92980543. Se interessou. É só chamar o homem. Tamo junto. E vamos que vamos. Fala família. O homem já tá levando a nave dele. Acabou de comprar meu irmão. Parabéns aí pela conquista. Deus te abençoe meu irmão. Olha lá família. Acabou de levar a nave. Tamo junto. É o que eu sempre falo. Chegue cedo aqui no Feirão da Jana Bezerra. Família que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jana Bezerra. Essa Meriva 2006. 1.4. Ô irmão. Esse carro é 1.4. 1.6. 1.8 família. 2006 é o ano. 1.8. 1.8 motorização. A mesma é completa de tudo família. É Jorge. Pra vocês aí que estejam à procura de um carro família. Um carro espaçoso. Acabamos de encontrar no Feirão. 2006 é o ano. 1.8 motorização. Olha lá família. Dá uma atenção no exterior desse carro. Muito conservado pelo ano. Eu vou mostrar o interior do carro. Pra que vocês possam ver melhor. Olha lá. Se liga no interior desse carro. Pra vocês aí. Pediu meu canal. A gente encontrou. Mas o principal. Agora família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar família. Qual o valor do carro. Qual o valor do carro irmão? 22 mil reais família. 22 mil e 900 reais. Você leva pra casa. Essa Meriva Joy. 2006. 1.8. Completa de tudo. Eu vou deixar o contato. Caso a gente interesse. Fala que vê pelo canal. É o 9. 9. 8. 22. 0. 0. 24. Se interessou. É só chamar o homem. Tamo junto. E vamos que vamos. Olha família. Que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Feirão. da Jornal de Zerra. Essa Peugeot Skape de 2007. 1.4. Completa de tudo família. Pra vocês aí. Que tem interesse por carro. Vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no Feirão. 2007 é o ano. 1.4. Motorização. Dá uma atenção família. No exterior desse carro. Muito show de bola. Eu vou mostrar o interior do carro. Pra que vocês possam ver melhor. Olha lá. Se liga. No interior desse carro. Pra vocês aí família. Que esteja procura. De comprar. Uma Peugeot Skape de 2007. 1.4. Motorização. Acabamos de encontrar no Feirão. Mas o principal é agora família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar a família. Qual o valor do carro? 12.900 reais. Você leva pra casa. Essa nave. Pra sua garagem. Eu vou deixar o contato. Casas de interesse. Fala que vê pelo canal. É o 986293228. Se interessou. É só chamar o homem. Tamo junto. E vamos que vamos. Se você gostou do vídeo. Deixa o like. Quem é novo. Tá chegando agora no canal. Já se inscreve pra nos fortalecer. Tamo isso aqui ó. Todos os amigos. Em busca de conteúdo. Pra postar no canal. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui.